Um feminicídio foi registrado em uma propriedade rural aproximadamente 90 quilômetros aqui do município de Matupá, situado na estrada vicinal do município, considerada a IE-60. Mulher, segundo informações, estava chegando em sua residência quando ainda dentro do carro foi alvejado por um disparo de arma de fogo em sua cabeça. O disparo foi efetuado pelo seu companheiro, motivado por ciúmes. Segundo informações, também ele, depois de ter praticado esse crime, foi até uma comunidade próxima a essa fazenda beber em um bar. Polícia foi informada e, chegando lá, efetuou a sua prisão. Também fez a apreensão da arma de fogo utilizada para praticar esse feminicídio, que acabou ceifando a vida de uma mulher de 40 anos de idade. Sim, infelizmente, uma tragédia registrada na noite de ontem. Um cidadão participou de um jogo de futebol com os amigos, família, e nesse local se desentendeu com a esposa e foi embora e deixou ela para trás. Um colega resolveu dar carona para ela e levar até a fazenda, a propriedade rural. Quando chegou no local, ele já recebeu ela a tiros, atingiu ela na cabeça, ela morreu no local. Assim que ficamos sabendo da ocorrência, começamos as diligências, a viatura imediatamente foi para o local e tivemos êxito em encontrá-lo ainda bebendo em um bar nas proximidades lá do acontecimento. Ele foi detido e encaminhado para a polícia civil. Antes disso, ele ainda roubou, fez um roubo do carro desse rapaz que deu carona para a mulher dele. O carro ainda encontra-se desaparecido. Se alguém tiver alguma informação, é um EcoSport preto, modelo antigo, 2008. A gente ainda pode estar recebendo denúncias a respeito desse veículo. Mas a ação foi rápida, conseguimos prendê-lo e é o mais importante, retirar esse cidadão da sociedade que está colocando em risco a vida de outras pessoas. O que chama a atenção é que depois que ele praticou um crime perverso como esse, não teve a sensibilidade nem se comover nenhum sinal de arrependimento, foi para um bar bebê. Exatamente, ele não demonstrou nenhum sinal de remorso, foi diretamente para um bar fazer uso de bebida alcoólica. Então, representa que ele não teve nenhum sentimento de culpa ou remorso depois de ter matado sua própria esposa. Pelos modos operantes, ele chegou a desferir esse disparo com a mulher ainda dentro do carro. Caracteriza aí que foi bem premeditado. Sim, ele premeditou com certeza o crime, ele aguardou ela chegar e cometeu esse homicídio torpe por motivo, sem motivo algum, foi um homicídio extremamente violento e que liga um alerta para as mulheres que possam estar sofrendo algum tipo de violência doméstica. Há qualquer sinal de agressão, violência, saia, saia de casa, procure ajuda, procure a polícia. Estamos aí para ajudar em qualquer outro tipo de situação. Mas não fique em casa com alguém que possa tirar sua vida por um motivo qualquer. Chamando a atenção mais uma vez da ação rápida da polícia, tendo visto que isso aconteceu aproximadamente 90 quilômetros aqui da saída do município, a polícia de pronto imediato conseguiu, foi eficiente aí nessa ação. Sim, os policiais daqui estão de parabéns, são o sargento Alexandre Cabo Valdionei, são excelentes militares de pronto atender a ocorrência, foram até essa localidade que é um local de difícil acesso, até a nossa caminhonete podem dar uma olhada ali, está bem suja. Então, eles estão de parabéns, prenderam esse cidadão, tiraram ele da sociedade que ele poderia ainda cometer outros crimes. Segundo informações, ele tinha ameaçado de matar mais três pessoas. Então, graças a ação rápida, a polícia evitou que ele cometesse mais algum crime ainda. A polícia tem informação dele ter passagem por algum crime? Ainda não temos informações de passagens anteriores, mas essa é uma passagem extremamente violenta e marcante. Então, ele deve pagar por esse crime e muito tempo na cadeia, se Deus quiser.